Olá senhoras e senhores tudo bem? Vem trazer para o canal Microsoft Translator se você não é inscrito se inscreva no meu canal deixe seu like e compartilhe beleza? vem vamos lá esse daqui é um aplicativo da microsoft você encontra no google play totalmente gratuito por exemplo se você não sabe o que que outra pessoa esteja falando então você pode usar o aplicativo que ele traz hoje para você por exemplo você pode baixar o idiomas offline no caso ele vem no padrão inglês eu baixei o japonês e o português tem vários idiomas alemão rosa, catalão, espanhol, etc indiano, húngaro enfim vamos testar aqui ele pede para traduzir de inglês para espanhol eu quero do inglês para o inglês então vamos testar how are you? how are you? olá, tudo bem? como você está hoje? olá, tudo bem? como você está hoje? ele tem várias funções aqui dá para você entrar na sala de bate-papo conversar com o pessoal e com a pessoa que você queira talvez nem se não funcionem direito porque como está gravando a tela aqui não sei se altera ou não mas eu mudando quando eu estou gravando eu não estou com o modo de gravação ele funciona direitinho bom, como está gravando mesmo eu estou testando não funciona porque estou gravando a tela mas enfim ele funciona normalmente com várias linguagens que você queira aqui a chave para usar em restaurantes por exemplo ou usar em hotéis, alojamento, viagem, sobre saúde, emergência, etc aqui em cima configurações ele não funciona 100% 100% ainda mais com um aplicativo gratuito ele também quebra muito galho para você que não fala a língua, não domina a língua não consegue falar nem inglês nem outra linguagem você pode usar esse aplicativo ok? bom, eu vou ficando por aqui obrigado por ter assistido se você não é inscrito se inscreva-se no meu canal deixe seu like e compartilhe, beleza? um abraço para vocês e até mais já, mata né?